E aí galera, exclusivamente Cruel, por aqui de GPC Matos, da sua rádio Cruel FM, diretamente do nosso restaurante Atlântico Beach House, sejam todos muito bem-vindos, hoje o mar está lindo, com ondas altíssimas Vale a pena beber uma gelada, curtindo esse visual, vamos ver então? Vem comigo! 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 Vem comigo!